O meu pai é mais louco que nós, assim que é mais novo, viu? E eu falo assim, vocês tem que andar baixo, se não vocês não pegam, eu não. E aí pessoal, como funciona, é pai e filho, curtir a mesma paixão? Isso, pai e filho, curtir a mesma paixão. Exato. Que ano que é a Brasília, como que surgiu tudo isso? É uma Brasília 7,6, era do meu pai há muitos anos atrás, ele comprou quando ele era solteiro. Daí como eu fui crescendo, eu cresci andando nesse carro, faz mais ou menos uns quase 40 anos que ele tem a Brasília. 38 anos com a Brasília? 38 anos com a Brasília. Aprendeu a dirigir nela? Isso. Aprendeu? Aprendi dirigindo ela. Ele fala assim pra mim, vende qualquer carro, mas essa Brasília não sai da garagem mais. Essa não sai, essa vai ficar o resto da vida com nós, pra gente sair pra passear, ir pros eventos. Mas como que surgiu a paixão da customização? Como é que foi? Ele influenciou o senhor ou o senhor que influenciou ele pra customizar ela? Ele. Eu curtia carro baixo. Daí eu falei pro meu pai, não vamos vender a Brasília não, vamos montar ela e vou rebaixar ela. Daí eu montei, rebaixei ela e meu pai gostou. Aprovado. Aprovado. Ele falou assim, não, eu vou fazer do meu, do jeito que eu quero fazer o estilo. Procurou lá e falou, vamos montar essa Brasília pra ficar estouro mesmo. E hoje estamos aí, né? Pô, realmente linda demais. Então, vamos lá. Aí tá no estilo meio que Califórnia, né? Califórnia, estilo Califórnia. Que roda que são essas aí? Réplica Fuchs, Porsche, 911, 17 Talasset. Hoje andando de suspensão a ar na Brasília. Sim, suspensão a ar. Como que é montar a suspensão a ar na Brasília? É difícil? É bem difícil, é complicado. Não é tão simples como algumas pessoas podem pensar? Não, não é. O carro antigo é muito mais difícil montar. Ali na frente teve que fazer um trabalho muito grande, né? Teve que fazer caixa de roda, arrumar o tanque mais pequeno. Nossa, foi um trabalho imenso. Mas eu percebi que vocês são bem detalhistas, né? Você viu como ele fez a frente ali, né? Ele pintou a frente, não tirou nada, tudo original. A ideia era essa, né? Modificar o carro, rebaixar ela sem tirar o original dela. Que motorização é o que? 1600, original, tá original. Tá tudo originalzinho? Isso. E por dentro ali, o estofamento, o que foi feito? Ah, ali não, tá tudo original ainda. Tudo original dela. De época esse? Não, não é da época dela, né? Mas eu achei o mais próximo possível pra deixar original. Ela só não tá original mesmo, porque me roubaram ela em 95. Esse carro foi roubado? Roubaram ela em 95, eu peguei ela, guardei de novo e montei. Agora eu vou montar ela. Conseguiu recuperar, mas se danificaram muito no roubo? Tiraram tudo, só ficou a lata. Tiraram tudo. E essa cor é original dela também, não? Cor original. Que cor que é? Marrom savana. Marrom savana. Marrom savana, originalzinho, é a cor dela mesmo, original. Linda, linda demais. E como que é andar com a Brasília? O pessoal já fica dando preço, né? E aí, quer vender? Como que funciona isso aí? Exatamente, o povo já falou, quer vender a Brasília? Quanto que custa? Quanto você quer? Eu falo, não, não vendo. Brasília não tá à venda. Essa daí vai ficar de geração. Não, essa vai ficar de geração. Pra nós, pra nós, pra nós, pra você, vento, tudo aí. E como você, como filho, vê a empolgação do seu pai quando fala do carro customizado? Porque, eu tenho certeza que a galera que tá assistindo a gente agora, tá vibrando junto. Tipo, poxa, olha que legal. Quantos anos o senhor tem? Se eu não tiver problema de falar. 59 anos. 59 anos. 59 anos. Com essa disposição e com essa paixão de falar sobre o carro customizado. Como que é isso? Então, o meu pai é mais louco que nós. Assim que é mais novo, viu? É mais louco? Pode ter certeza. A mulher, cada hora que vê eu andando com a Brasília, só com a baixinha, você fala louco. Olha lá. Cara, é doido, velho. Muitos eventos. E eu falo assim, você tem que andar baixo, filho. Se não, você não pega, eu não. Amor. Parabéns por ser essa família que é. Vocês estão dando um exemplo aqui, de verdade. E provando para as pessoas que o carro customizado é isso, né? É união, é família, é lazer, é curtição. Exato. Tudo junto, na mesma vibe, na mesma paixão. Na mesma paixão. Beleza. Que essa paixão se estenda por vários anos aí pela frente. Se Deus quiser. Beleza? Muito tempo. Continue assim, viu? Monta mais carro também. Vamos montar mais sim. Tá. Já tem uns projetos, sabe? Já tem uns projetos. Já deu pra brincar? Já. Esses senhores não param, cara. Pelo jeito, né? Se Deus quiser, mais pra frente a gente vai arrumar uma Kombi, né? Esse é um carro que faz muitos anos que a gente tem vontade de montar. Ele é apaixonado por montar uma Kombi. Ah, então vai vir. E vai vir muito bem feita. I've been making money while y'all hating shit. I'm the realest senpai, y'all niggas just counterfeit. My sweat dripping like your sister when she hear me spit. I can leave all for a year and still be making gripping that a bitch. Gonna be a false or you die hot. Turn shit quick to a hentai. Sensor text, you gonna reply. Transform super sentai. Shia, you wanna show me, opa. FIFA that shit can't lie. Collect your bitch like contact. Leave her wet when I'm inside. I'm a hard OD, I'm a G. E uma mensagem, pra encerrar o vídeo, uma mensagem que o senhor deixaria pra galera, principalmente as pessoas da idade do senhor, que olham um carro customizado na rua. O que o senhor deixaria de mensagem pra galera? Eu gosto. Eu gosto muito. E eu vou continuar andando com ela e não vou parar, não. Esses jovens não param. Esses jovens não param. Tamo junto, mais uma vez. Tá bom, né, Lê? Falou, Lê. Obrigadão, gente. Valeu, parabéns. Obrigadão, valeu. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.